Agora eu posso entender Hoje eu começo sem você Acabou E o que eu achei que existiu Infelizmente pra você Nem começou Hoje eu vou recomeçar Pra escrever a minha história Sem você vou viver Cada dia melhor E depois de você Vou esquecer Sem você vou viver Apagar o que estou Pra não perder Que eu vi Que não foi amor Cada mentira que conto Acho que iria me enganar Mas errou Hoje eu vou recomeçar Vou escrever Vou escrever A minha história Sem você vou viver Sem você vou viver Cada dia melhor E depois de você Vou esquecer Sem você Sem você Vou viver Sem você